Seguindo a nossa série de entrevistas desta semana com Daniel Franco, treinador do Novo Hamburgo, hoje vamos falar sobre seleção brasileira na sua carreira. A gente destaca aqui a seleção brasileira sub-20 em fevereiro de 91 na Venezuela, conquistando inclusive o título de sul-americano no sub-20 como titular. Fale para a gente como é que foi essa experiência na seleção brasileira, que é o sonho de todo atleta. É um sonho realizado por um atleta, vestir a camisa da seleção e nós fomos para a competição sul-americana, onde eu consegui, fui titular da seleção, fui escolhido o melhor jogador da posição do torneio, voltei de lá, tinha uma preparação para o Mundial. No primeiro momento era eu titular da posição, só que eu já sofria com problema de pubs, tanto que no Inter eu treinava através de Voltarem, por causa das dores, jogava com injeção, e eu fui para a seleção sabendo disso, mas a gente não quer ficar fora, de maneira alguma, ainda mais do Mundial. Aí chegando lá nos primeiros treinos eu já senti, aí fiquei parado dez dias voltando a treinar só na última semana de preparação, onde no final nós íamos ter no último dia um jogo treino e ali teriam que ser cortado dois atletas no final. E aí o treinador disse para mim, Daniel, tu vai, se tu conseguir jogar, tu vai viajar, se não conseguir, infelizmente eu vou ter que te cortar. E aí no jogo, no primeiro lance, quando eu fui no fundo, fui cruzar, não tive condições, fiquei no chão. Pubs é uma lesão onde atrapalha demais a vida do atleta, se tu não tiver 100% curado, não tem como tu jogar, não tem como tu bater na bola, fazer um cruzamento, isso me prejudicou bastante, mas surgiu aí o Roberto Carlos, um dos maiores da história. Muito bem. Na entrevista de amanhã, o treinador, o técnico Daniel Franco.